Olá bonitinhas, olá bonitinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vlog no centro do Rio, que é aqui no Rio de Janeiro E a gente hoje vem aqui no AFAQ, que é o aquário do centro do Rio E a gente está aqui, vai dar uma mozada amanhã e vai mostrar tudinho pra vocês E a gente está aqui, vai dar uma mozada amanhã E a gente está aqui, vai dar uma mozada amanhã E a gente está aqui no AFAQ e olha como é que ele é, pessoal A gente está aqui no AFAQ e a gente está começando o nosso passeio aqui nessa sala, que é da fronteira dos oceanos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não é porque eu não vejo nem nada disso, eu vejo tudinho, mas eu tô tomando banho, eu tô saindo, essas coisas, tá bom? Então me pergunte se eu não ainda respondi o seu comentário. Mas um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.